Os projetos visando a melhoria da estrutura do gramado do complexo esportivo da Arnis 51 estão sendo elaborados junto à Fundação Municipal de Esporte e Lazer. Sobre a iluminação, uma equipe será enviada ao local para avaliar essa situação e adotar as medidas necessárias. Poderia ser uma resposta de hoje, né? Está aqui em minhas mãos a última nota enviada pela Prefeitura de Palmas. Mas não, essa nota, gente, é ainda de novembro do ano passado. Cerca de três meses depois, pouca coisa mudou aqui no complexo esportivo. Principalmente a cobrança em relação à iluminação pública. Aqui atrás, o ginásio polioesportivo. Você confere aí nas imagens, mas não se engane, viu? Porque quando chove, quem frequenta o local afirma que não há condição de uso da quadra do ginásio aqui do complexo esportivo. Além disso, a preocupação é com a fiação exposta da iluminação. Por isso, mais uma vez, a comunidade voltou a cobrar melhoria, uma solução de fato. E principalmente a previsão para que essa solução chegue aqui para esse complexo tão importante para essa região da capital. Hoje, de urgência, de urgência mesmo, que a gente vem pedindo há mais de cinco anos, reforma do gramado, a troca da iluminação e um poço artesiano com tênis de lixo. Isso é de fundamental importância para a comunidade usufruir desse espaço. Tendo em vista que o espaço, o terreno é do Estado, mas a infraestrutura é toda da Prefeitura. Aí é isso. É um gramado melhor, sinalização dos banheiros, sinalização do bebedouro, troca de redes. Essas redes que a gente está usando nas balizas foram a gente que arrumou, né, nas traves aí. A gente mesmo que corre atrás para comprar, a gente que marca o campo. Então a gente quer mais um pouco assim de atenção do poder público, né. De coração mesmo que a gente quer mesmo, iluminação em troca do gramado e um poço. Isso é o mais importante. A gente entende que esse projeto aqui, dessa quadra, tem que funcionar. Tem que realmente... é uma coisa boa para a comunidade inteira, para a sociedade aqui. E a gente procura, assim, que os nossos governantes aí, nossos gestores, consigam realmente fazer com que isso vá para frente. No passado anterior, funcionou e foi bem. Então a gente entende que ele possa vir a funcionar novamente e ajudar a nossa comunidade em geral aqui. Presidente, o senhor ouviu aí em relação ao apelo da comunidade. Qual que é a data, o cronograma para que de fato saiam as obras do complexo? Nós já temos pronto um projeto belíssimo, que a nossa prefeita Cíntia já havia determinado lá para a Fundesportes. Está finalizando ele aqui para a gente iniciar o mais rápido possível essa questão aqui do complexo das Arnos e vai ficar uma estrutura belíssima que vai beneficiar toda a população aqui que está pedindo e ela vai atender, tornando-se daqui referência. Agora, secretário, a última nota, três meses se passaram e nada mudou em relação a isso. Tem uma data específica, uma previsão daqui a um mês, dois meses, para que de fato isso saia? Como eu falei, o projeto já está pronto, nós só estamos ajustando a questão orçamentária lá do projeto para a gente iniciar as licitações. Não vai demorar muito não, a gente deve estartar essa questão aqui ainda nesse primeiro semestre. Há uma exposição ali da fiação em relação à caixa que liga a iluminação do ginásio. O senhor observou lá, até um certo risco, o que vai ser feito em relação a esse problema de imediato para que ninguém seja exposto a esse perigo? Eu olhei lá, realmente existe uma caixa no qual é manuseado aqui pelos funcionários aqui do complexo que são para ligar lá os refletores. Então está faltando só uma travinha da tampa, que nós vamos estar mudando isso aí amanhã.